Galera, essa daqui é uma Mercedes AMG GTS Pra mim um dos carros mais bonitos aqui que estão expostos no salão do automóvel Nem tanto pela dianteira, a dianteira é linda, é bela Mas lembra muito qualquer outro modelo da Mercedes Mas a traseira desse carro, essa sim, vou mostrar aqui pra vocês Essa sim é uma traseira impecável O desenho desse carro pra mim é impecável Vamos ver se consigo mostrar o interior Se eu falar pra vocês o carro que me lembra, o formato dele Vou falar pra vocês que o formato desse carro, que ele me lembra muito o Volkswagen SP2 Vocês podem dizer que eu tô viajando, mas não, cara O formato do carro me lembra muito o SP2, o clássico Volkswagen SP2 Vamos ver se consigo pegar aqui o interior, que tem gente lá dentro Olha lá, o motorzão V8 biturbo Dá uma olhada no disco de freio que tem esse carro aqui Não é pra qualquer um não, pneu é 295 30, aro 20 Vamos lá, deixa eu mostrar aqui o interior do AMG GTS pra vocês Vou apoiar aqui minha maleta E vamos lá sentar no... Nossa, como esse carro é baixo Nossa, dá a impressão que você tá sentando no chão Baixa, olha como as minhas pernas ficam completamente esticadas Mas esse sim é um verdadeiro esportivo, ó, console alto, né Vários controles aqui, nossa, eu não sabia nem dizer exatamente cada um dos controles Mas tem muito controle aqui, ó, controle de amortecedor, controle de tração aqui pra ligar o carro Tem vários modos de condução esse carro, né Aqui os controles do ar-condicionado, quatro difusores de ar Teto solar, destaque aqui pro banco, num tom de marrom, né Um marrom claro Olha a traseira, não tem banco aqui atrás não Esse carro aqui é só pra dois mesmo Fantástico